Uma das questões de mais difícil tratamento no cristianismo é a questão da trindade. É bem verdade que não dá para explicar cientificamente a trindade, mas dá para demonstrar que este conceito faz todo sentido. Uma maneira espacial, por exemplo, de se entender a trindade é através de uma caixa. Se você pegar uma caixa, por exemplo, você identifica que ela tem comprimento, largura e profundidade. São três coisas que formam uma coisa só, que é a caixa. Na mesma maneira, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são três pessoas que juntas se tornam uma pessoa só, que é Deus. Fisicamente, nós temos elementos também que são muito semelhantes. O átomo, por exemplo, se estabelece como neutro, próton e elétron. A música, por exemplo, é harmonia, ritmo e melodia. Três coisas que formam uma só. Deus é em si santidade, mas também é amor. Como é que Deus pode ser amor se não numa relação de amor com algo a ser amado? Como Deus é amor antes da existência do ser humano, a trindade faz todo sentido. Deus é amor porque Ele ama a si mesmo na relação de amor entre as pessoas da trindade. Mais uma vez, não só do ponto de vista filosófico, mas também teológico, a trindade faz todo sentido e exemplifica, justifica uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. Muito obrigado por sua presença, espero revê-lo na próxima semana e que o Senhor o abençoe imensamente.